Que o Elon Musk é bem polêmico, você já sabe, mas o que talvez você não saiba é que a Tesla, a sua montadora de veículos, já anunciou o quinto desconto consecutivo para os seus veículos somente no ano de 2023. E depois de uma forte valorização das ações americanas da Tesla, a pergunta que a gente faz é será que ainda vale a pena investir em Tesla? É isso que a gente vai responder nesse vídeo. Olha só, no início do ano a Tesla anunciou uma série de descontos para quem adquirisse um dos seus veículos elétricos, né? A verdade, o foco da empresa é esse, produzir e vender, comercializar veículos elétricos. E parece que esses descontos estão surtindo efeitos. No último domingo, dia 2 de julho, a Tesla anunciou que a venda, a entrega de veículos, cresceu aproximadamente 85% com relação ao mesmo período do ano passado. E a gente tá falando aqui do segundo trimestre do ano. Então, olha só, segundo trimestre de 2023 para a Tesla foi, ela apresentou um crescimento em termos de venda de veículos de 85%. O Gui, beleza, né? Mas, poxa, se eu vendo dois veículos em um trimestre e passo a vender quatro, pô, cara, eu já cresci aqui 100%, né? Então, 85% não quer dizer nada. Pode querer dizer que a base de comparação, ou seja, o que a Tesla vendeu lá no segundo trimestre de 2022, era muito pequeno. Mas dá uma olhadinha, esses 85% de crescimento de entrega de veículos do segundo trimestre, significa que a Tesla entregou, nesse período do ano, nada mais, nada menos, do que aproximadamente 480 mil veículos. Nesse ritmo, ela se aproximaria de uma entrega e comercialização de aproximadamente 2 milhões de veículos por ano. Bom, por esse fator, por venda de veículos por ano, isso não colocaria a Tesla como uma das maiores montadoras do mundo. Mas quando a gente vai verificar em valor de mercado, ou seja, quanto a empresa Tesla, ela vale hoje, se a gente somar todas as ações e multiplicar pelo valor que ela é negociada na bolsa hoje, a Tesla é a maior montadora de veículos do mundo. Hoje a Tesla vale, em valores de mercado, 820 bi, um B, bilhões de dólares. Isso coloca ela com folga no posto de maior fabricante de automóveis do planeta. Por que isso é importante? Porque a Tesla vai divulgar o seu resultado no segundo trimestre desse ano. E é uma grande expectativa em como virão os resultados financeiros. Uma coisa é você vender um determinado número de veículos. Outra coisa é você ter controlado os custos, a margem de lucro e tudo mais. Então tem uma grande expectativa, depois de tamanha valorização nas ações da empresa, de como vai vir o resultado financeiro da Tesla no segundo trimestre desse ano. É importante a gente ressaltar que a Tesla tem uma meta de crescimento muito ousada para os próximos anos, que é de aproximadamente 50% a meta de crescimento ano a ano. E é isso, é esse o fator, na verdade, que coloca a Tesla como a maior montadora do mundo. Poxa, porque se você pega o tamanho da Tesla hoje, imagina que ela vai crescer 50% ao ano pelos próximos 5, 10 anos, com certeza em número de veículos vendidos, ela vai ser, se não a maior, uma das maiores. Beleza? Poxa, Gui, se a empresa tem uma meta de crescer 50% todo ano, está conseguindo crescer bastante. No segundo trimestre, está crescendo 85% com relação ao segundo trimestre de 2022. Pô, então, com certeza, o resultado financeiro vai ser mais positivo. Vai? Não. Lembra que no começo do vídeo, eu falei que a Tesla só em 2023 anunciou 5 descontos consecutivos para a venda dos seus veículos? Então, o mercado vai estar muito antenado com relação à margem de lucro da empresa. E o que isso tudo significa? É hora de comprar ações da Tesla, ou é hora de vender ações da Tesla, ou é hora de você não fazer absolutamente nada com as ações da Tesla. Bom, primeiro ponto, é importante a gente ressaltar que, assim como outras empresas de tecnologia, a ação da Tesla tem uma volatilidade extremamente elevada. O que é uma volatilidade? É o risco, balanço, chacoalhão do preço das ações. Por exemplo, entre janeiro e dezembro de 2020, o auge da pandemia, você imagina, pô, uma empresa que vende veículos deve ter sido desvalorizada de maneira relevante. Não. As ações da Tesla se valorizaram nada mais, nada menos do que 900%. Então, se você colocou em ações da Tesla mil dólares, por exemplo, em janeiro de 2020, no final do ano você tinha nove mil dólares. Pô, show de bola, então foi um investimento muito rentável, né? Pois bem, por outro lado, de novembro de 2021 até janeiro desse ano, as ações da Tesla despencaram nada mais, nada menos do que 70%. Então, se você tinha os nove mil dólares lá paradinho em ações da Tesla, observou 70% de queda, ficou com dois mil e setecentos dólares. Veja, depois ali, se você colocou mil dólares, ainda é um investimento bem rentável. Porém, não dá pra gente dizer que é um investimento conservador ou que a ação da empresa não tem uma volatilidade, né? Um chacoalhão relevante. É importante a gente dizer que sim, tem uma volatilidade extremamente elevada. Um outro ponto que eu sempre coloco aqui, você sempre vai ouvir história de pessoas que ganharam dinheiro com ações. Tanto da Tesla, quanto da Apple, Facebook, Meta, Amazon e por aí vai. Com qualquer ação, tanto do mercado americano quanto do mercado brasileiro. Por quê? Grava essa frase, grava essa parte. Vou até escrever aqui, ó, em câmera lenta. O cemitério, olha só, o cemitério é silencioso, o cemitério do mercado. Poxa, Gui, o que essa frase significa? Todo mundo hoje em dia que ganha dinheiro com determinado investimento, com determinada ação, faz questão de ressaltar isso em todas as suas redes sociais. Isso amplifica o movimento de ganhos. Mas e quando perde? E as pessoas que continuaram com o Tesla e observaram 70% do seu dinheiro evaporar em um pouco mais de um ano. E as pessoas que compraram o Tesla, na máxima, não tinham pegado toda aquela valorização de 900%, perderam dinheiro. Essas pessoas fizeram vídeo falando que perderam muito dinheiro com o Tesla? Não. Por quê? Porque quem perde dinheiro fica quieto. É a famosa frase do mercado, o cemitério é silencioso. Então acredite, muitas pessoas ganharam dinheiro com o Tesla? Sim, mas muitas, muitas mesmo, talvez em proporção igual, perderam muito dinheiro com o Tesla. Então você tem que tomar cuidado, por quê? Porque o cemitério do mercado financeiro é silencioso. Todo mundo vai fazer questão demais de falar que está ganhando dinheiro com determinada ação, que acertou determinada recomendação, mas pouquíssimas pessoas vão fazer um vídeo mostrando. Olha, perdi muito dinheiro com o Tesla. Perdi muito dinheiro com o Amazon. Perdi muito dinheiro com o Petrobras. Com o Vale. E assim sucessivamente, tá? Então, essa é uma outra coisa que você tem que tomar cuidado. Terceiro, e aqui mais importante para definir se você compra ou não ações da Tesla. Eu, Gui, acredito que o mercado americano é o mercado de investimentos mais eficiente do mundo. E por que isso deveria importar para você? Porque é o seguinte, em um mercado que é eficiente, existe pouco espaço para arbitragem. O que isso significa? Olha só, nos Estados Unidos, você tem milhares de analistas de ações, trabalhando profissionalmente, com faculdade em economia, mestrado, doutorado, PhD em estatística, econometria e tudo mais. Pra quê? Pra analisar, única e exclusivamente, várias ações da bolsa americana. Mas tem um detalhe interessante, não são só os americanos que avaliam as ações da Tesla. São também os brasileiros, são os mexicanos, são os alemães, são os europeus, são os franceses, são os japoneses, são os australianos, são os chineses. Todo o mundo está avaliando, fazendo precificação, tentando chegar no valor justo das ações que são negociadas na bolsa americana. O que isso significa? Significa que é muito difícil você encontrar alguma informação da Tesla que já não esteja precificada pelo mercado. Por quê? Porque os analistas de investimento do mundo inteiro estão debruçados sobre todas as demonstrações financeiras da Tesla. Tanto é, tem um dado extremamente importante aqui, 90% dos fundos de investimento nos Estados Unidos, que querem superar os principais índices de ações por lá, não conseguem. Eles cobram uma taxa de administração relevante e não conseguem superar o principal índice de referência de ações, que é o famoso S&P 500. Ou seja, as gestoras de investimento pagam milhares, centenas de milhares, milhões de dólares para os seus analistas, gestores de portfólios, e eles não conseguem superar o principal índice de ações dos Estados Unidos. Pô, Gui, então eu não vou investir em ações nos Estados Unidos? Não, pra mim, a melhor maneira de você investir em ações no mercado americano é investindo através de índices. Por que que eu vou investir, tentar selecionar as melhores ações, se nem os fundos de investimento em ações nos Estados Unidos, 90% deles, não conseguem superar o S&P? Quem sou eu, Guilherme Caduio, quem é você para analisar o mercado de ações nos Estados Unidos e conseguir fazer isso com consistência a médio e longo prazo? Ah, Gui, mas o fulano lá falou que superou. Pessoal, superar em um, dois anos é sorte. Superar com consistência a médio e longo prazo é extremamente difícil. Tá essa estatística aqui pra te provar. Então qual que é a melhor maneira pra mim de investir no mercado de ações? Através de índices. Se você comprar o S&P 500, você vai estar exposto às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Significa que você vai ter na sua carteira as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e, consequentemente, várias das maiores empresas do mundo. Se você fez isso ao longo dos últimos 5, 10, 15, 20, 30 anos, foi um investimento muito rentável. Então, minha opinião, eu nem quero saber se Tesla tá barato ou tá caro. No final das contas, eu acho que ela tá, inclusive, um pouco cara. Mas o que eu queria deixar aqui é que investir, fazer stock picking, fazer a seleção de ações nos Estados Unidos, vem se mostrando extremamente ineficiente. Então, pra mim, a melhor maneira de você investir em ações por lá é através dos índices ou dos famosos ETFs. Mais barato e mais eficiente e vai te fazer ganhar dinheiro. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você quer saber aí sobre outra empresa americana, também deixa aqui no comentário. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.